Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estado do Pará tem mais de 5 mil pontos de revenda ilegal de gás de cozinha. PRF pede atenção aos motoristas que vão pegar a estrada neste feriado. As manifestações na capital paraense no dia da greve geral pelo país. Bispos reunidos em Aparecida se pronunciam a respeito dessas manifestações. Banco da Amazônia deve aplicar 4,6 bilhões de reais na economia da região norte. E o bate-papo musical com o violonista Paulinho Moura. Hoje é sexta-feira, 28 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de gás de cozinha. Estima-se que existam hoje no Pará cerca de 5 mil revendedoras de gás sem autorização. Para combater este mercado ilegal e discutir formas de reforçar as fiscalizações, o Ministério Público do Estado do Pará e o Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo combatem a revenda ilegal de gás de cozinha como risco de acidentes e a concorrência desleal para os empresários legalmente credenciados. O seminário reuniu os principais órgãos envolvidos, além do Sindicato das Empresas Revendedoras, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Agência Nacional do Petróleo. O gás, quando dentro do botijão, não é perigoso. Porém, quando há um vazamento de gás, sim, até o simples acender de uma luz pode gerar uma explosão. O mercado clandestino, como o próprio nome já diz, é uma coisa oculta. O armazenamento regular é em local aberto, ventilado, para que se houver um vazamento de gás, esse gás ir embora para a atmosfera e não se concentrar. Do outro lado, o gás confinado, escondido, se ele vazar, ele vai ficar confinado e pode gerar, sim, um risco de explosão muito grande. O primeiro seminário aconteceu em 2006 e, mais de 10 anos depois, a realidade não mudou muito quanto à revenda e ao transporte irregular de gás de cozinha. Tanto o primeiro quanto este seminário, o objetivo é o combate à revenda clandestina de GLP e ao transporte irregular de GLP. Infelizmente, ao longo desses anos, pouca coisa mudou e nós estamos agora vivendo outro cenário de crise, com uma concorrência desleal e predatória entre revendedores clandestinos e revendedores autorizados. Bom, nós estamos aqui tentando mostrar primeiro para a sociedade civil organizada o risco do comércio irregular de gás e do transporte também e também tentando sensibilizar autoridades que nós precisamos de uma fiscalização mais efetiva e que também chegue ao interior do Estado, porque esse problema não é da capital, é do Estado, na verdade é o problema do Brasil. Dentro do contexto de fiscalização, os consumidores podem contribuir fazendo denúncias e atentando para a revenda irregular. O que a gente recomenda ao consumidor para que ele tenha segurança para a sua família, para que ele tenha a quem reclamar se tiver algum problema, é que ele procure identificar quem está lhe fornecendo. Os postos clandestinos, eles não se identificam, é clandestino. O posto regular, não. Ele ostensivamente é obrigado a se apresentar. Diante da denúncia, o Ministério Público atua. Nós instauramos um inquérito civil para apurar as responsabilidades, mas também para fazer uma integração com as diversas entidades, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, PROCON, os próprios sindicatos dos revendedores também, das distribuidoras, e dessa forma fortalecer essa atividade legal. A atividade clandestina, que é considerada crime, previsto em lei, ela deve ser reprimida. E o papel do Ministério Público é justamente receber o inquérito da Polícia Civil, muitas vezes solicitar apoio também da Polícia Militar para repressão, e oferecer denúncia, buscar no Judiciário a condenação de quem está praticando esse crime. A fiscalização é feita pela Agência Nacional do Petróleo, que reconhece a necessidade de abastecimento em bairros periféricos, e entende que é preciso flexibilizar as normas para atender os pequenos empresários e as pequenas comunidades. Nós temos uma particularidade no mercado de GLP, que é a sua abrangência, a sua capilaridade. Então você tem hoje casas que não tem luz, que não tem água, que não tem esgotamento sanitário, que não tem calçamento na rua, mas que tem o GLP. Você tem parte das cidades onde o Estado tem dificuldade de chegar, porque são partes onde o desenvolvimento se deu de maneira muito precária. O acesso do poder público a essas comunidades periféricas, sobretudo nas grandes metrópoles, não é uma coisa simples. Mas as pessoas precisam do GLP. E a principal atuação nessa é garantir o abastecimento. Uma das documentações necessárias é emitida pelo Corpo de Bombeiros, que também orienta quanto aos riscos do comércio e armazenamento ilegal do gás de cozinha. Nesse caso, eles vão procurar o Corpo de Bombeiros para se regularizar através do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que a partir daí vão ser verificadas os sistemas de segurança contra incêndio e no caso específico das revendas de GLP, também quanto ao armazenamento, se eles estão respeitando a norma vigente. Se eles não estão com o mínimo de segurança, pode ser que ocorra situação de incêndio ao qual eles não conseguem controlar e mesmo a questão de explosão, no pior dos casos. Então, isso daí é uma situação que deixa em perigo, inclusive estruturas adjacentes. A Genor trabalha com revenda de gás há 17 anos. Reconhece que não é barato legalizar o serviço. Há 17 anos atrás, para mim entrar é muito complicado. Você tem que ter todos os documentos da ANP, primeiro da prefeitura, claro, depois do bombeiro. Tem a ANP, todo ano você tem que estar sempre regularizando tudo isso. E tem os transportes também. Tudo isso sai muito caro para revenda legalizada. Então, o que está havendo aqui no mercado hoje, queria bem frisar, é essa concorrência desleal. Qualquer um está abrindo uma porta, está botando um triciclo e saindo para a rua com um imã, que isso é muito barato, e vai para a rua fazer essa venda. Enquanto nós, revendedores legalizados, com todo esse tipo de despesa que nós temos, está complicado. O empresário já assistiu o fim de muitas revendedoras diante da concorrência desleal. Inclusive em Belém, hoje, tem vários revendedores fechando a porta. Vendedores que eu fico assim, a vez, até com pena de ver, o cara trabalhou a vida dele, e agora está fechando as portas por causa desse tipo de comércio irregular que está tendo. Uma embarcação naufragou na noite de ontem, próximo ao distrito de Itupanema, no município de Barcarena, no nordeste paraense. Segundo informações de testemunhas, alguns ocupantes chegaram a cair na água e ficaram à deriva. Outras embarcações da área deram apoio às buscas pelos tripulantes e conseguiram resgatar as pessoas na água. Ainda não há informação sobre o motivo do naufrágio e o estado de saúde das vítimas. E para quem vai pegar a estrada neste feriado de 1º de maio, vamos deixar um alerta. Durante a Operação Tiradentes, que ocorreu de 20 a 23 de abril, a Polícia Rodoviária Federal atendeu aqui no estado do Pará 22 acidentes que feriram 20 pessoas e ocasionou a morte de um motociclista. Para este novo feriado, a PRF pede a atenção dos condutores e respeito às leis de trânsito. Em comparação com a Operação Semana Santa 2017, utilizada como parâmetro devido à semelhança na quantidade de dias e o feriado ter ocorrido também numa sexta-feira, houve um aumento de 13,6% no número de acidentes. Também houve um aumento de 5% em número de feridos. No entanto, houve uma redução de 66% no número de mortos, devido ter acontecido apenas um acidente em que o condutor morreu no local. As principais causas de acidentes são as mesmas de todos os anos. A causa presumível de 80,5% dos acidentes é a má postura do condutor. É a condução dele. Não tem a ver com a estrutura de via, com a clima climática. É justamente a conduta dele. Seja por falta de atenção, falta de respeito às leis de trânsito, excesso de mistura de velocidade, ingestura de bebida alcoólica. Quer dizer, é isso preocupante. Porque o que mais preocupa é verificar essa postura do condutor de só querer fazer o que é correto, o que é certo, respeitar as leis de trânsito, quando avistar a fiscalização. Ele só quer baixar o telefone que ele está falando, mandando mensagem, agora o que é pior, quando vê o policial. Só quer puxar o cinto quando vê o policial. Só quer ser o correto quando vê o policial. Como se a preocupação dele fosse somente com o valor da multa. Parece que a vida dele não vale nada. E essa sim, é um valor imensurável e não tem volta. Então essa postura do condutor, de não se conscientizar com a sua responsabilidade no trânsito seguro, nós estávamos a perder a guerra diária do trânsito. Não é só uma operação, não. Todos os dias morrem pessoas no trânsito. Os primeiros 20 quilômetros da BR-316 se tornaram tradicionais em acidentes nos últimos 10 anos. Isso porque falta respeito no trânsito. Quando se fala em respeito à vida, é respeito ao próximo, ao outro. É isso que está faltando educação. Então, respeito. Essa é a palavra do trânsito. Respeitar o outro. É ter atenção. É realmente sinalizar as manobras. As pessoas não sinalizam as manobras. Não dão seta de direção. A pista é dupla. Então, quem está mais lento, vem à direita. Dê passagem para quem está na esquerda. Seja cortês, não. Pelo contrário, quando a pessoa buzina, diminui a velocidade, ainda manda passar por cima. Quer dizer, essa falta de respeito, de consciência, de civilidade no trânsito, ocasiona mortes diariamente. Uma nova operação vai acontecer por conta do feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Um desafio para a Polícia Rodoviária Federal. O que a gente fala em operação é quando a gente faz um reforço na fiscalização, em pontos estratégicos, horários estratégicos, tentando inibir tragédias. Mas é praticamente impossível, porque, como eu falei, a postura do condutor, só quer fazer o certo quando vê o policial. É impossível colocar um policial a cada 100 metros numa rodovia. É impossível. Então, o condutor tem que sair de casa, ligar logo o farol baixo. Estão esquecendo muito isso, gente. O farol baixo é uma questão de se manter vivo, evita acidente comprovado. Vai para uma rodovia viajar, sai de casa com o farol baixo ligado, aquele que se usa à noite para enxergar. Não é a mínima, não é o farol de milha, não é lanterna de posição. É o farol baixo, que se usa à noite para enxergar. Sai de casa com ele ligado logo e verifica a documentação, como é que está o seu veículo e, principalmente, como é que estão as suas condições para viajar. Quer dizer, é a prudência, a consciência da responsabilidade. Porque se aquele veículo não for ser utilizado com prudência, com educação, se transforma numa arma contra o condutor, contra a sua própria família, contra os seus parentes, com os seus amigos. E qual o trauma depois de ter matado uma pessoa? Isso é irreversível. E agora vamos falar de manifestações e greves. Na noite de ontem, os rodoviários decidiram não aderir à greve. Após reunião entre representantes do Sindicato dos Rodoviários do Pará e do Sindicato das Empresas de Transportes de Belém, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, houve a Assembleia Geral dos Trabalhadores que entraram em acordo com relação a propostas dos empresários. Carolina Guimarães tem mais informações. Na Assembleia Geral, que aconteceu ontem, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego decidiu que os rodoviários deveriam ganhar a reposição da inflação, mais 1% do ganho real do salário, tíquete alimentação e auxílio clínica. Diante das reivindicações atendidas, os rodoviários optaram por não aderir à greve, que começaria hoje. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E na manhã de hoje, muitas cidades aqui na Amazônia amanheceram sem os serviços básicos por conta da paralisação nacional contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Desde as 7 horas da manhã desta sexta-feira, trabalhadores rurais do Baixo Tocantins fecharam a alça viária no município de Marituba, que dá acesso ao interior do Estado. A paralisação é por conta do Movimento Nacional contra as Reformas Trabalhista e da Previdência. Também em São Luís, no Maranhão, os rodoviários paralisaram. A Justiça chegou a determinar que 60% da frota circulasse, mas nenhum ônibus saiu da garagem. A cidade também é marcada por vários pontos de manifestação. E no Acre, os Correios fizeram greve geral por tempo indeterminado. A ação começou ontem. Eles reclamam da má administração e também da falta de segurança nas agências. Dos 36 sindicatos espalhados pelo Brasil, 33 já aderiram à greve. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando nas manifestações, aqui em Belém, vários pontos da cidade foram interditados pelos protestos. Mayra Leal foi até a Praça do Operário, no bairro de São Brás, onde ocorre o ato da União Geral dos Trabalhadores e dos Servidores Urbanitários do Pará. A concentração da União Geral dos Trabalhadores foi aqui no bairro de São Brás. Desde as 8 horas da manhã, os manifestantes estão ocupando as ruas e fazendo uma manifestação chamada como Trancaço, que também está ocorrendo em lugares como Marabá, na Rodovia Transamazônica, na Santarém, Cuiabá e também no município de Santa Maria, na altura da Rodovia Belém-Brasília. Os manifestantes estão aguardando a manifestação que está concentrada na Praça da República para juntos se unirem aqui no mercado de São Brás. Eu estou aqui com o Benedito, que também faz parte da União Geral dos Trabalhadores, e que vai falar um pouco mais sobre essa reivindicação. Benedito, quais são as reivindicações da UGT nesse dia 28 de abril? É importante dizer para a sociedade que eu chamo a noite negra para os trabalhadores, onde tiraram todos os direitos dos trabalhadores. Então, para nós, são 100 itens, 100 itens que tiraram o direito dos trabalhadores, rasgaram a CNT, não respeitaram a população, não fizeram nem sequer um publicito para saber se nós queríamos ou não. Então, para nós é o seguinte, é um golpe exatamente em cima do trabalhador. Então, nós não respeitamos um deputado desse, que está todo envolvido, não tem respeito nenhum pela sociedade. Então, nós queremos exatamente nesse protesto, a nível nacional, mostrar que ao Congresso, ao Presidente da República, que respeita os trabalhadores brasileiros. Tá certo. Muito obrigada, seu Benedito, obrigada pela sua explicação, pelas suas informações. Lembrando que logo mais a gente entra com mais notícias de outro ponto da cidade, mostrando também a concentração de outras categorias que também estão em mobilização no dia de hoje. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em greve, os funcionários dos Correios que atuam nas cidades de Paragominas, Redenção e Castanhal, aqui no Pará, decidiram aderir à greve nacional da categoria e paralisaram as atividades por tempo indeterminado. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, a greve é contra a privatização, demissões e retiradas de direitos, além do fechamento de mais de 200 agências no país. E de acordo com a Federação, dos 36 sindicatos filiados à entidade, 33 aderiram à greve. E em nota, a assessoria dos Correios no Pará informou que irá adotar todas as medidas necessárias para garantir a continuidade de todos os serviços e que as agências localizadas na região metropolitana de Belém estarão funcionando. Nesta sexta-feira, os bancos estão fechados em todo o país. Aqui em Belém, o ato dos servidores bancários se concentrou na Avenida Presidente Vargas. Mayra Leal tem mais informações. Outra categoria que se uniu às manifestações do dia de hoje foi a dos bancários. O sindicato se reuniu na Avenida Presidente Vargas, onde fica a sede dos principais bancos daqui do Pará, em frente ao Ban Pará. Eu estou aqui com a Rosalina Morim, que é a presidente do Sindicato dos Bancários. Rosalina, obrigada por conversar conosco. Por que o sindicato dos bancários e os bancários dessa categoria se uniu às manifestações do dia de hoje? A categoria bancária fez a Assembleia no último dia 25 e aprovou por unanimidade a participação dos trabalhadores bancários nessa greve geral. Efetivamente, a gente é contra a reforma da Previdência, nós estamos contra a reforma da trabalhista e também nós estamos contra a terceirização, além de defender também os bancos públicos, porque o governo federal, no nosso entendimento, está acabando com todos os direitos dos trabalhadores com essas reformas e com esses projetos. E isso, para a gente, não pode acontecer e vamos continuar lutando com todas as categorias para não derrubar o direito dos trabalhadores. E a gente sabe que o dia de hoje é uma mobilização nacional. Em outros estados, os bancários também estão em greve? Com certeza. Nacionalmente, a categoria bancária orientou todos os sindicatos a estarem participando da greve e a gente está com acordo com todos os trabalhadores bancários no país que estão fechando várias unidades aqui no estado do Pará. A gente tem vários municípios no interior do estado que estão fechados, todas as agências públicas e privadas fechadas aqui na região metropolitana de Belém, interior do estado e a nível de Brasil. A greve segue muito forte na categoria bancária. A avenida Presidente Vargas, desde cedo, está tomada por manifestantes de várias categorias. Aqui no início da avenida, na confluência com a Boulevard Castilhos, França, quem se manifesta são os trabalhadores, estivadores, arrumadores, trabalhadores do porto. Eu estou aqui com o Moisés, que é presidente do sindicato dos estivadores do estado do Pará e que vai nos falar um pouco sobre as reinvisticações dos estivadores. Moisés, por que vocês decidiram se unir à manifestação do dia de hoje? Primeiramente, a gente tem essa reforma que está atropelando os trabalhadores e nós temos também a nossa especialidade, que nós temos um marco regulatório que é a 12.815, onde a FENOP, que é a Federação Nacional dos Operadores Portuários, está querendo tirar nossa exclusividade dentro dos portos. Nós somos TPAs, trabalhadores portuários avulsos. Estivadores, todo mundo conhece, TPA é outra coisa, é fundamentado. Nós temos exclusividade dentro dos portos, tanto os paraenses como nacionais. E a FENOP está querendo tirar essa exclusividade. Qual é a nossa preocupação? Se o governo conseguiu mexer na CLT, como é que não vai mexer no nosso marco regulatório? Então, nós estamos querendo hoje reivindicar nossos direitos, o que a FENOP está querendo amanhã. Tá certo, Moisés. Muito obrigada pelas informações. Então, a gente vê aí que são várias vozes, várias reivindicações unidas no dia de hoje e que juntas estão, seguirão para a presidente Vargas, onde haverá a concentração da manifestação aqui em Belém. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E na alça viária, desde o início da manhã de hoje, membros da Central Única dos Trabalhadores interditaram o quilômetro 10. Os organizadores planejaram ainda 25 bloqueios de estradas e vias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal. Os professores da rede municipal e estadual também aderiram às manifestações. Eles se reuniram junto com outras categorias na Praça da República, aqui em Belém. O ponto de concentração das manifestações deste dia de 28, aqui em Belém, é na Praça da República, onde as diversas categorias e centrais que estiveram mobilizadas e concentradas em vários pontos da cidade se encontrarão para daqui seguir encaminhada para São Brás. Eu estou aqui com a Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo, que é uma das frentes que ajudaram a articular a manifestação do dia de hoje. O Jorge é um representante, né? Jorge, explica um pouco para a gente o que é essa frente. A Frente Povo Sem Medo é uma junção de vários coletivos, vários movimentos, ações populares que não se organizam em partidos ou em coletivos e que precisavam se organizar, estruturar um trabalho em rede e essa ideia de conexão entre movimentos é que deu origem à Frente Povo Sem Medo. São ocupações em área urbana, em área rural, coletivos culturais, coletivos de juventude, movimentos sindicais, partidários ou não, mas que se integram em objetivos comuns. Então, a Frente é um grupo de pessoas que estão decididos a lutar contra essa perda de direitos, contra um governo que vem destruindo direitos históricos da população e é por isso que a gente está aqui hoje participando, integrando, mobilizando a população e convidando todos a participar também. Está certo, Jorge. Muito obrigada. E é muito forte também a presença aqui de estudantes, do Levante Popular da Juventude, jovens que também estão em busca de alguns direitos e protestando por motivos diversos. Eu estou aqui também com o Luiz Henrique, que é um representante do Diretório Central de Estudantes, do DCE, e que também vai nos falar um pouco sobre as reivindicações dos jovens no dia de hoje. Luiz, o DCE hoje está se mobilizando pelo quê? Quais são as reivindicações de vocês? Então, as principais reivindicações da juventude é lutar para que a gente tenha o direito ao futuro, para que a gente possa trabalhar com dignidade, que a gente possa ter acesso ao emprego digno, com carteira de trabalho e que a gente possa também se aposentar. Infelizmente, esse governo corrupto, governo que tem 5% de popularidade, quer tirar todos os nossos direitos, acabar com os direitos sociais no Brasil e a gente não vai aceitar isso. A juventude está na rua, junto com os trabalhadores, para lutar pelos seus direitos. A gente não vai aceitar que o Michel Temer, esse Congresso, desses deputados corruptos tirem todos os nossos direitos e acabem com o nosso futuro. Então, a nossa reivindicação é essa, queremos se aposentar e a gente também quer ter trabalho digno e nós queremos ter acesso a CLT e direitos trabalhistas. Está certo, está aí a voz do Diretório Central de Estudantes, lembrando que daqui da Presidente Vargas, da Praça da República, o movimento segue a caminho de São Brás pelas ruas de Belém. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E os trabalhadores de diferentes categorias paralisaram as atividades em Manaus. O protesto gerou bloqueio de vias em dois pontos da cidade. A paralisação do transporte coletivo afetou usuários de várias zonas. A Polícia Militar acompanha os atos em Manaus. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, duas empresas paralisaram 100% da frota. Hoje, os usuários do transporte coletivo das zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste foram afetados. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reunida em Aparecida, emitiu uma comunicação sobre a participação das diversas comunidades de cristãos nas manifestações de hoje em todo o Brasil. O comunicado apresenta mensagens do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Steiner, que considera fundamental que se escute a população em suas manifestações coletivas. Na nota, a CNBB afirma Convocamos os cristãos e pessoas de boa vontade, particularmente nossas comunidades, a se mobilizarem ao redor da atual reforma da Previdência, a fim de buscar o melhor para o nosso povo, principalmente os mais fragilizados. Para a CNBB, existe a vontade de que os momentos dos atos sejam marcados pelo respeito à vida, ao patrimônio público e privado, fortalecendo a democracia. A Conferência acredita que os movimentos de greve que brotam pelo Brasil mostram que a sociedade quer um diálogo, quer participar, quer dar a sua contribuição e que reformas de tamanha importância não podem ser conduzidas sem esse amplo debate. A entidade diz que o Congresso Nacional e o Poder Executivo, infelizmente, têm se mostrado pouco sensíveis ao que a sociedade tem manifestado em relação às reformas. Considera também que os brasileiros e brasileiras desejam o bem do Brasil e para construir uma nação justa e fraterna, querem participar das discussões e encaminhamentos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, você pode enviar sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, você informa a sua cidade e o seu nome. E você acompanha ainda nesta edição, Banco da Amazônia aplica 4,6 bilhões de reais na economia da região norte. E o bate-papo musical com o violonista Paulinho Moura. E voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre economia. Foi lançada ontem a Rota do FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, uma ação do Banco da Amazônia que deve aplicar 4,6 bilhões de reais na economia da região norte. A proposta da Rota é tornar menos burocrática a concessão de créditos para empreendedores e produtores da Amazônia, facilitando o acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. A Rota do FNO foi criada justamente com o que você acabou de comentar, para se tornar mais ágil a liberação do crédito e de forma mais simplificada. Estamos mapeando 25 municípios na região norte, no Pará são 11 municípios que nós estamos colocando como municípios polos, que servirão para multiplicar para outros municípios e não tem agência do Banco da Amazônia. Então nós temos uma meta, uma disponibilidade de recursos para o norte de 4,6 bilhões, para o Pará quase 2 bilhões, então nesse orçamento que nós estamos querendo perseguir. No Pará está disponível o investimento de cerca de 2 bilhões de reais. O Banco da Amazônia receberá planos de negócios simplificados de qualquer município do estado. Nos estados nós temos o planejamento estratégico que é realizado a cada ano para aplicação desse recurso. Nós temos aqui o Pará 2030, que é um projeto do governo do estado, onde tem lá as cadeias produtivas, onde esse recurso poderá ser aplicado. Então nós temos aí o cacau, nós temos a verticalização da produção, que é importante a gente falar isso. Não adianta só a gente produzir e não ter a indústria para que você possa agregar valor. Então isso é uma das prioridades. Estruturar cadeias produtivas, a pecuária, os grãos, o turismo, que também é um atrativo aqui interessante, é uma indústria que gera muito emprego. A microempreendedora Deysiane Farias conseguiu reestruturar seu ponto de açaí através do FNO. Sabendo da boca de terceiros, eu fui até o banco, me informei, eles vieram até a minha casa, visitaram o ponto, viram qual era a minha dificuldade, qual era o ponto positivo, o ponto negativo, aonde eu precisava melhorar. E foi através daí que eles me deram todo o suporte, tiraram toda a minha dúvida que eu precisava e hoje estou aqui. A oportunidade fez com que o seu empreendimento no bairro do Gomá ganhasse uma nova cara. Bom, antes eu não tinha um suporte, eu não tinha um conhecimento melhor do que hoje a gente tem. Antes a gente, os nossos próprios clientes não tinham uma confiança. Hoje com a parceria do Banco da Amazônia, junto com o FNO, a gente conseguiu fazer um ponto equipado, com os acessórios adequados, conseguimos alguns equipamentos no qual a gente não tinha conhecimento, adquirir curso, curso esse que me ensinou a fazer o manipulamento exato do alimento e hoje a gente está aí. O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte é a principal fonte de recursos financeiros estáveis para o crédito de fomento da região. O recurso do FNO é um recurso importante, que tem taxa de juros abaixo da SELIC, subsidiada, e que os investidores, e prazos, principalmente prazos, para que esses investidores possam viabilizar os seus projetos através dessa linha de recursos e a economia, a roda da economia volte a engrenar e andar para frente e não para trás como está atualmente. Termina hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2017. O contribuinte que não enviar sua declaração ou enviar o documento fora do prazo terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo da multa corresponde a 20% do imposto devido. E segundo o balanço da Receita Federal, 23 milhões de declarações foram recebidas até as 17 horas desta quinta-feira. A expectativa do órgão é receber 28 milhões e 300 mil declarações neste ano. E em virtude das paralisações de hoje, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará prorrogou alguns prazos de taxas que venceriam nesta sexta-feira, dia 28. Carolina Guimarães tem mais informações. Diante disso, fica estendido para a próxima terça-feira, dia 2 de maio, o prazo para o licenciamento dos veículos com placas finais 03, 13, 23 e 33. Também todos os serviços que vencem na data de hoje poderão ser pagos na próxima terça-feira. Não será cobrada hoje a diária dos veículos retidos no parque de retenção do órgão. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Estudantes da Escola Estadual Santos Dumont, localizada no bairro do Guamá, aqui em Belém, fizeram um protesto na Avenida José Bonifácio na noite desta quinta-feira. E de acordo com a Polícia Militar, eles bloquearam a avenida no bairro de São Brás. A manifestação começou por volta das 7h30 da noite. Ainda segundo a APM, os estudantes pedem melhorias estruturais na escola. A interdição da via provocou congestionamento na área por cerca de 40 minutos. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Abaitetuba, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura mínima prevista é de 25 graus com máxima de 29. Em Tucuruí, sudeste do Pará, o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva fraca durante os dois dias. As temperaturas devem variar entre 25 e 34 graus. Para o município de Jiparaná, em Rondônia, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca ao longo do final de semana. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus e a máxima aos 32. E para quem vai ficar em Belém neste feriado de 1º de maio, vamos acompanhar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. No feriado do trabalhador, as lojas dos shoppings de Belém estarão fechadas, mas a praça de alimentação abrirá das 11h às 22h e o cinema funcionará de acordo com a programação. A Fundação Emopa não funcionará para coleta de sangue na segunda-feira. Somente o atendimento transfusional da rede hospitalar estará funcionando. Na terça-feira, os atendimentos voltam ao normal. O Parque Zoo Botânico Mangal das Garças funcionará no dia 1º de maio, das 9h às 18h excepcionalmente. Às 9h haverá o momento da alimentação dos peixes e tartarugas no recanto da curva, às 10h e também às 16h, o momento da soltura das borboletas no borboletário, às 10h o roteiro expresso. Às 11h, às 15h e às 17h30, o momento da alimentação das garças no recanto da curva. A entrada no parque é gratuita. A estação das docas funcionará no dia 1º de maio, das 10h à meia-noite. E você acompanha também as dicas culturais para este final de semana na nossa Agenda Cultural. O Casarão do Boneco vai realizar mais uma edição do projeto A Mostra Aí, neste sábado. O evento vai contar com a contação de histórias, números, circenses, teatro e dança. A programação acontece às 6h da tarde, no Casarão dos Bonecos, na Avenida 16 de Novembro, número 815. Hoje a banda sinfônica Vale Música vai realizar um recital especial com trilhas musicais famosas. O repertório vai incluir temas de John Williams, Jurassic Park, Indiana Jones e Capitão América. O espetáculo vai acontecer hoje na Sala Augusto Meira Filho, na Avenida Magalhães Barata, número 1022, às 5h da tarde. A entrada é gratuita. E segue aberta até o próximo dia 5 de maio a exposição Ribeirinhos 360 Graus, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará. A amostra é composta por 60 obras que mostram o cotidiano da população que reside nas ilhas próximas a Belém. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje com o nosso bate-papo musical. E a conversa de hoje é com um dos grandes violonistas paraenses. Paulinho Moura é o coordenador do projeto Choro do Pará, que está completando 11 anos de história. O Paulinho Moura é violonista, compositor e também coordenador do grupo Choro do Pará, que neste mês de maio vai completar 11 anos de história. Paulinho, obrigada por conversar conosco. Tu foste um dos fundadores desse projeto. Conta pra gente sua história. Bem, foi um projeto que começou em 2006, idealizado pelo Jaime Bibas, né? O qual chamou a mim, Minnéia, Yuri, Carlos Meirelles, Buchecha, para formarmos um grupo de professores para um laboratório. E a partir daí não paramos mais e começamos a fazer vários módulos. E estamos completando agora, nesse mês de maio, vamos celebrar 11 anos desse projeto, né? Vitoriosamente, porque vários grupos foram formados e estão tocando por aí. E o Choro vai muito bem, obrigado aqui pela cidade. Como é que está atualmente o projeto? Vocês funcionam aonde? Como é que é? Bem, o projeto é uma realização da Fundação Cultural do Pará, governo do Estado. Funciona na Casa das Artes, que é o antigo IAP. Fica ali ao lado da Basílica de Nazaré, sempre às sextas e sábados, de 16 às 19, né? Com aulas de violão, seis e sete cordas, cavaquinho, percussão e instrumentos solo, né? Então, professor para cada instrumento, tipo de instrumento. E a gente sempre, no final de cada módulo, realiza um concerto, né? De encerramento. O nosso será dia 4 de maio, agora, no Teatro Valdemar Henrique, às 20 horas, com a entrada franca, né? Para comemorarmos esses 11 anos do projeto, nesta sexta e sábado, lá na Casa das Artes, de 15 a 18, nós teremos o workshop de violão brasileiro com o violonista Rogério Caetano de Almeida. E, no sábado, nós teremos um espetáculo, no Valdemar Henrique, às 20 horas, entrada franca, com o violonista Rogério Caetano e os convidados do projeto Choro do Pará. Paulinho, e esse workshop é aberto ao público? Sim. Qualquer estudante de violão, estudante de música, amante do choro, pode tocar até instrumento de percussão, mas se quiser assistir, não tem problema nenhum, é aberto a todos os estudantes de violão. Então, não tem distinção nesse momento. E o Rogério vai fazer um show também nesse fim de semana? Isso. No sábado, no Teatro Valdemar Henrique, às 20 horas, entrada franca, o Rogério Caetano vai fazer o repertório dele, quantificações dele, e tocar Choros Conhecidos também, junto com os Chorons da Terra, né? E lembrando que o workshop vai acontecer na Casa das Artes, sexta e sábado agora, de 15 às 18, também grátis. É interessante vocês colocarem na programação de aniversário um workshop, né? Até porque a função, o objetivo do projeto é formar pessoas, músicos, que gostem de disseminar essa cultura do choro em Belém, né? Muita gente passou pelo projeto, que hoje está aqui no cenário paraense de choro. Tem muita gente, tem as meninas do charme do choro, que, por exemplo, elas... Esse grupo durou nove anos, mas está durando muito mais, porque elas formam vários grupos agora, além do charme do choro. Tem, por exemplo, o grupo Engole o Choro, que acabou de gravar um CD só com músicas do Adamo Ribeiro, né? Eles vão lançar agora em maio. E tem vários grupos, tem grupo em Mosqueiro, que é o Chorando Pra Cachorro, lá do Jorginho, o pessoal... E tem... Acontece choro em Belém, tem no final de semana, você vai na Marambaia, tem choro. Você vai aqui na Cidade Velha, vai aqui no Refúgio dos Amigos, tem. Falando em Adamo, ele também é um dos convidados do show em comemoração, né? Os 11 anos do projeto Choro do Pará, no Teatro Valdemar Henrique. Deixa para as pessoas esse convite para participarem e assistir esse show. Bem, são dois shows, na verdade. Dia 29, sábado, às 20 horas, ele vai participar do show do Rogério Caetano, no Teatro Valdemar Henrique, também. E, no dia 4, o Adamo, um dos homenageados, juntamente com Sebastião Tapajós, no Teatro Valdemar Henrique, às 20 horas, com entrada franca, não percam, olha, showsaço, muito bonito a orquestra de choro, vocês vão gostar. Então fica aí o convite para participar desses shows em comemoração aos 11 anos do projeto Choro do Pará. Um neste fim de semana, com o músico Rogério Caetano, e o outro com o grupo do projeto Choro do Pará, no dia 4 de maio, sempre no Valdemar Henrique. O Nazaré Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.